Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui no Shopping. Shopping é esse? Shopping Via Brasil. Aqui eu estou no Shopping Via Brasil. E hoje eu vim andar um pouquinho de Easy Home. Então... Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar o seu like. Se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma dúvida que está no celular. Então, bora lá! Galerinha, eu acabei de encontrar duas seguidoras muito poucas, né? Sim. A Ana Clara. A Ana Clara. E a Evelyn. E a Evelyn. Oi! Dá oi! E a Duda agora vai andar de que, Duda? Easy Home. E vocês sabem andar de tênis de rodinha? Não? E você, Ana Clara, sabe? Só tênis que acende. Só tênis que acende. Só tênis que acende. Olha que lindo o tênis dela. Eu tenho também. Ah! E todas de tênis de LED, olha! Só tênis que estão sem bateria. Está sem bateria, Duda? Ah! Só a Duda que ficou sem tênis de LED. Então, vamos lá. Agora vamos ver se eu consigo andar com o meu Easy Roller. Eu vim desse e voltei desse. Quase que você cai, hein, Duda? É meio difícil. Sabe por quê, mãe? Ah. Porque no chão ele tem esses negocinhos de luz. Ah! O chão não é lisinho, lisinho. Em alguns não. Ah! Tem os ressaltos. Em alguns tem assim. Tem alguns ressaltos no chão. Então, não dá pra você andar tipo, nossa, eu vou deslizar, eu vou deslizar reto. Não. Uma hora eu quase atropelei a moça, gente. É porque tava meio quebrado. Aí eu andei pro outro lado. Ai, quase que a moça foi muito engraçada. Eu tava passando do ladinho dela. Então, vai pra lá. Pra gente ver se você consegue andar. Eu tava passando do ladinho. E tem um pé no ladinho. Então, ficou tipo, muito legal. É. Tem hora que você pega impulso legal e vai embora. Olha, mãe, tem a voz em você. É. E você? É muito legal de andar, gente. A dormir. A dormir. Oh! Uou! Eu pego impulso bom. Só acho. Ui! Deixa eu mostrar meu erro. Eu levanto muito esse pé. Olha só o que já aconteceu. Mostra aqui, mãe. Olha o meu tênis. Olha aqui. Eu já comi o meu tênis todo. Porque ela levanta muito o pé. Tem que levantar pouco. Então, vamos lá. Levantar pouco o pé e deixar... Esse aqui eu já sei que é deixar assim. Ah, e o outro você levanta demais. É, o outro eu acho que eu levanto muito. Eu deixo assim. Eu tenho que deixar assim. Então, vamos lá tentar. Entender. Mãe, pra cá é melhor. É? Tem mais pessoas, mas é mais liso. Não tem muita... Muito ressalto. Não, é. Não tem muito ressalto. Não tem muito ressalto, eu nem fiz. Não tem mais ressalto. Não tem mais ressalto. Mas a Duda não consegue, né? Vai lá, Duda. Porque eu sou viciada em fazer assim. Vai lá. Oi. Oi, vem. Parece que eu tô andando de salto. Você pegou? Eu acho que peguei. Ah, não. Depois que você fica rindo, eu vou te tapar a andar também. Eu não. Jamais. Eu sim. Você... Ai, se eu botar isso, eu levo lá. Galerinha, botem aqui embaixo nos comentários se vocês querem que a minha mãe ande de Easy Roller. Bota aqui, vai. Bota que sim. Não, bota que não. Não, não quero, não quero. Tchau, 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 tchau. Olha, já peguei o impulso maior. Vai. Eu sei que se você fizer assim, você pega um bem maior. Mas o certo é você fazer assim. Você pega um impulso bom também. Só que não é tão bom. O impulso tá muito lindo. Mas já se acostumado a andar assim. Você consegue tentar não correr antes de dar impulso? Porque você vai muito longe. Duda tá invadindo o espaço. Vai lá no palco, Duda. Corre. Vai, você viu o seguranço? Duda, corre. Agora você apresenta. Dança um balé rapidinho. Vai, Duda. Galerinha, eu já andei bastante. Agora eu vou lanchar um pouquinho no McDonald's. Então vamos lá. Agora eu vou utilizar um pouquinho também. Uh! Eu me danci nem eu posso ver. Quase que a Duda leva um tombo. Vamos lá. Pega o suco. A gente pega o copo. Tá? Eu pego a copo. Te encontro lá. Pega o suco pra lá. Cheguei, chegando. Galerinha, eu já estou aqui com o meu lanche. Eu esqueci o meu nome. Meclanche Feliz. Meclanche Feliz. E coquinha, canolinho e cat. E embaixo do desenho. E qual foi o seu brinde? Esse aqui é a Casa Verde, mas não é do Gargamel. Ó. É desse aqui. É... Desse. Ai, calma aí. Eu vou tirar o filme pra melhor. Desse aqui, que eu acho que é o pintor. Sei lá. E a... Que bofete! Que linda! A outra eu tinha visto com o cabelo azul também, né? E a roupa meio marrom. Mas, eu gostei muito, eu vou botar eles aqui na casinha. E agora, com licença, que eu vou lanchar. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não deixe a seguir nos redes sociais. Ficando nisso, o vídeo aqui na casa. E são tudo. Um beijo pra todos vocês, mas se sente, tchau, até o próximo vídeo. A gente só quer te espiar um pouquinho. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.